Galera, atenção que o kit de batalha Orbita Galáctica já tá aparecendo com algumas imagens na internet. Pra quem não se lembra, é o conjunto dessa arena aqui, galera, a gente já viu ela lá no Beyblade Burst Shep. E agora a gente vai poder conferir como que é o conteúdo da caixa e, é claro, jogar com ela também um pouquinho no app. Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui onde ela vem com o Vanish Cobra C7 e o Ciclone Valtryek C7. Um do tipo ataque, outro do tipo defesa. Começando aqui com o Ciclone Valtryek, a gente já tem ele aqui na nossa coleção Valtryek Azul, a gente sabe, tem ali uma lombadinha muito boa, mas infelizmente não tem as gimmicks. Tá vindo aqui com seus famosos modos Core Plus, Apex Plus e tudo mais. Vindo aqui com os seguintes appboots. 3 de ataque, 1 de eclosão, 10 de defesa, 8 de peso, 5 de agilidade e 10 de resistência. Aqui a gente vê, inclusive, o seu disco de forja Aquilon. E uma coisa que eu me surpreendi esses dias é que existem dois Aquilons Quad Drive. Existe o Aquilon Dash e o Aquilon Normal. Um que tem mais essas coisas pronunciadas aqui pro lado e o outro que vem lá com o Roctavor Vermelho. Existem dois Aquilons, galera. Temos aqui a sua ponta do tipo resistência, parece ser um Yielding. E aqui embaixo a gente tem o D01, que é o da defesa. E do outro, Vanish Cobra C7. Também vindo aqui com o famoso disco de forja giga numa versão um pouco mais diet. Naquele Vanish que infelizmente não tem borracha. E seus atributos são 9, 0, 6, 8, 5 e 9. Junto aqui com ele nós temos o X-Tend Plus, TB13Q, junto com a ponta A03, que a gente infelizmente não sabe o nome. O destaque dessa arena é que os seus alternadores de direção não ficam tão pronunciados. A gente tem até os Quad Levels, os Quad Níveis, onde a gente tem aqui todos esses contorninhos aqui ao redor. Isso aqui parece praticamente os tiros que a gente encontrava em vez de Burst Sling Shock. Porque afinal, eles contornam aqui ao redor, e tem mais outro, e tem mais outro, e tem mais outro. E empurrar o oponente mesmo pro caminho, por sempre, a mente não tem tanto. É só a zona de batalha e os Quad Níveis. Uma das melhores coisas também que tem nesse conjunto, é que você não só tem todas as suas customizações que você pode fazer com esses Bays. Mas o fato que ele vem com duas pontas blindadas a mais. Presta atenção aqui em cima, que ele vem com o Operate e com o Revolve. Primeiro que o Operate, ele tá sempre no modo Saltador, então pelo menos essa gimmick aqui que você quiser colocar em qualquer ponta blindada sua, você pode colocar. Se você achava o modo Operate fraco, então pega essa ponta blindada, coloca ali no Edge, coloca ali no Shot, que você tem o seu Bays Saltador e Reforçado. E é claramente tem o Revolve, que infelizmente ele não tem o seu pratinho giratório, vai ficar igual a ponta blindada Destroy, que tá vindo com o Guilty Luinor L7. Seu formato inclusive é extremamente redondo aqui, esse lá de aqui ele tá bem magrinho e vai ser uma batalha e tanto ver ele funcionando quando eu venho tiver com ele em mãos. Ele aqui me lembra principalmente aqueles Bays bem altos de Beyblade Metal Fight, como o Flame Bixies, o Flash Sagitário, que eles tinham pontas bem altas de resistência magrinhas. Pois bem, agora aqui nesse Revolve a gente tá encontrando algo até que bem parecido. Uma ponta cumprida de resistência com embaixo redondona pra fazer um combo do tipo resistência e qualquer ponta blindada que você colocar isso aqui. Tô gostando muito do nome em português dessa arena, que a gente aliás consegue ver aqui ó, parece uma arquibancada de Beyblade. E aqui nessa foto a gente não encontra o QR Code, mas a gente já consegue ver como é que o Bey vai ser. Felizmente, se você aí tá com tanta sede de batalhar com esse Bey, você já pode comprar os Bays e Arena com Beycoins lá no Beyblade Burst App. E agora a gente vai até jogar um pouco aqui com ele galera. Todo mundo pode dar uma conferida no BenchCobra e no Cyclone Voltei aqui V7. Já que eles estão disponíveis no app, peguei com Beycoins e vamos comparar a arena de verdade com aqui ó. A gente não encontra tantos Quad Níveis, a gente vê que a arena ali tá um pouco mais elevada. E a gente até o momento ainda não tem aquele lançadorzinho vermelho de Beyblade Burst Quad Drive aqui no jogo ó gente. O app aliás, ele não atualiza há um tempão. Quando atualizou, foi só pra vir com esses Bays, mas nada de adicionar compatibilidade ao Voltei, é que nem nada. Tem muito Bey de verdade que a gente tem nas nossas mãos, que ainda não dá pra ler no jogo. Mas a gente pode enfrentar eles por aqui galera. Vocês estão vendo aqui a defesa desse Valkriek verdíssimo. A gente tem aqui DB Core, o chip de direção, mas não tem o Savage infelizmente. E tome aqui a defesa dele. 100% deu a primeira, deu a segunda. E lá vamos nós novamente ativando aqui a defesa. Só dar aqui uma baixadinha no volume do app aqui, que tá bem alto. E já levamos aqui o primeiro round enfrentando esse famoso Vanish Cobra galera. Esse aqui tá com uma salada de nomes absurda. Porque assim como a gente falou do Hydrax ontem, ele tá aqui às vezes. É Typhon, é Cobra, é Hydra. Que nome que ele tem meu Deus. O avatar dele nem bate com o que a gente encontra no chip. Ele parece mais aqueles dragões secos que você encontra nas ilustrações de bordado medieval. Mas não é bem o caso da história que a gente encontra com o avatar. E toda essa mistura de nomes. Valtteriak bateu a primeira, bateu a segunda, recuou. Vem aqui com o Skull novamente. E agora é a vez dele, ó. Compara as cobras com o que sai ali do avatar. Tem nada a ver. Vem agora, cercando ali a serpente. Deu as mordidas, vai cair, vai bater. Afastou-se. E agora pra trás. Vem aqui, vem. Pode vir com a defesa. Ô meu Deus. Agora vai começar a se curar. Estamos chegando aqui. Nessa arena, infelizmente, vocês sabem. Aqui a gente não tem aquelas colisões bonitas. Basicamente com trava lá em Blade Burst Surge. Não tem Hyper Sphere. Então é só a configuração dos modos mesmo. E uma coisa que seria legal se a Hasbro adicionasse aqui no Blade Burst Shep. É você tirar ou colocar a blindagem entre os rounds. Seria muito bom. Você alternar o modo High e o modo Low. Antes de fazer o lançamento. Mas infelizmente isso não acontece. Muitas pontas que tem habilidades. Switch Strike. Não tem que ir no jogo. Tipo o Baron. Não ativa. Não ativa o Slingshock. Slingshock é o. O Switch Strike de existência. Infelizmente. Não ativa. A camada de energia. De todos os Balcaches. Não ativa a defesa. E fica bem em desvantagem. Tinha pontas que mudavam de moda aqui. Antes da partida. Com uma ponta Zeta. Poderiam adicionar isso. Aqui sim. Até os Spryzes que tem mudança de direção. Não estão com isso completamente programados aqui no jogo. Então aqui por favor. Para Quad Drive. Vamos adicionar isso. Por favor Rasgo. Você poder mudar entre o High e o Low. Igual o Ranzo fez. Ranzo brasileiríssimo. Aliás. Fez no anime. Poder fazer isso aqui no app. Entre as partidas. Seria muito bom. Colocar e tirar a blindagem. Fazer o modo High e o modo Low aqui no app. Para vender de fato o teu produto. O teu peixe galera. Falem aí nos comentários. O que vocês estão achando. Desses dois B's. Se você já comprou eles com Beycoins. E se você não está sabendo. Do Astral Spryzen S7. E também do Guilty Lunora L7. Dá uma olhada aí também. Não deixem de se inscrever. E até a próxima. E aí E aí